Alcançará êxito, terá sucesso, viverá vitória o homem que eliminar de sua vida três tipos de pessoas. Ter alguém na sua equipe de trabalho que não deve estar lá, pode levar seu negócio à falência. Ter alguém na sua equipe ministerial que não deve estar lá, pode jogar seu ministério na falência. Ter alguém próximo à sua família, aos seus filhos que não deveriam estar presentes, pode levar tudo à ruína. Então criar um processo seletivo, estabelecer uma conduta onde você seleciona quem faz parte verdadeiramente de sua vida, é uma das maiores decisões que você pode tomar. Permitir alguém estar inserido na sua vida e essa pessoa não deveria estar, pode colocar tudo a perder. O que você vai ouvir agora pode te parecer chocante, mas é uma grande verdade. Aprenda, a Bíblia diz que eu tenho que amar a todos, mas não preciso gostar de todos eles. Escute isso, eu amo a todos, sem distinção, mas eu não gosto de todos. Eu não gosto de pessoas que me fazem mal. Eu não gosto de pessoas que fazem mal aos meus negócios. Eu não gosto de pessoas que fazem mal ao meu ministério. Eu não gosto de pessoas que fazem mal à minha família. Pessoas não podem fazer parte da minha vida se elas me fazem mal. Ah pastor, mas eu tenho que amar a todo mundo. Sim, mas não precisa gostar de todo mundo. Se a pessoa te faz mal, ame-a. De que forma? Orando para que Deus entre na vida dela, através do Espírito Santo. Orando para que ela tenha um encontro com Cristo e mude de vida. Mude sua história. Mude sua rota. Mude seus pensamentos. Suas ações. Mas isso não significa que ela vai fazer parte da sua intimidade. Porque tem gente que não sabe conviver com seu sucesso. Tem gente que não sabe conviver com a sua beleza. Tem gente que não sabe conviver com a sua grandeza. Tem gente que não sabe conviver com aquilo que você tem. E se tem pessoas que não sabem conviver e te desejam mal. Não leve essas pessoas para a sua vida. Pois elas vão te fazer mal. Aprenda isso. Você já convidou aquele parente 4 anos seguido para o final de ano na sua casa. Ele bebeu, arrumou encrenca, fez fofoca, causou problema. Esse ano você vai levar de novo. Você está conseguindo entender? Ô pastor, eu não concordo com isso. Então leva. E ele vai acabar mais uma vez com a sua festa. Se você acha que todo mundo vai fazer parte de sua vida. É um direito que você tem. Só que eu quero mostrar a você. Que um processo seletivo vai te ajudar bastante. Permitir que as pessoas se aproximem de você é viável. Mas é na aproximação que você avalia. Se elas entram ou não no seu barco. Na sua vida, na sua história. Então o salmista me diz uma coisa. Vitorioso eu serei. Se eliminar da minha vida o ímpio. O pecador. E o escarnecedor. Não ande com esses 3 tipos de pessoas. E eu vou explicar a você quem eles são. E como eles achem. E leve para a sua vida 3 tipos de pessoas. Que eu vou te mostrar mais a frente. Por quê? Porque chegou a hora de você mudar de fase. Chegou a hora de você ir para uma nova etapa da sua vida. E numa nova etapa da sua vida. Tem gente que não cabe nela. Porque não quis ir para outra etapa com você. Você está entendendo? É como se no colégio. Você chegasse no final do ano. E passasse da quinta para a sexta série. E alguns dos seus amigos ficassem reprovados na quinta. Eles vão com você para a sexta. Você vai ficar com eles na quinta. Então querido. Você foi para outro nível. Outro nível intelectual. Outro nível mental. Outro nível espiritual. Você está em outra vibe. Então não leve a estralha contigo. Aprenda que tem gente que vai ficar pelo caminho. E é assim que funciona. Todos têm a mesma oportunidade. Mas nem todos a aproveitam. É assim que funciona. Então o que é um ímpio? Segundo a Bíblia. Um ímpio é um indivíduo. Que não tem respeito a Deus. Não tem respeito pelo bem. Faz mal sem sentir incômodo algum. E rejeita a moralidade. Esse é o ímpio. Quem pode ser esse ímpio? Seu irmão. Seu melhor amigo de infância. Seja quem for. Ímpio não pode entrar. Se não respeita a Deus. Não entra na tua vida. Porque Deus para você é acima de tudo. Então escute só. O ímpio primeiro. Ele não respeita a Deus. Ele não respeita as pessoas. Ele faz o mal. E não sente nenhum desconforto. Nenhum. Ele conta uma mentira. Reproduz uma mentira. Não quer saber o que. Se você quer saber o que é mentira. E como as pessoas são tóxicas. Se vocês soubessem a metade do que as pessoas falam a meu respeito. Porque falar de mim dá ibope. Então eu não vivo bem com a minha mulher. Eu não trato bem meus filhos. Eu não faço isso. E eu tenho que conviver. Porque falar de mim. Dá ibope. Postar alguma coisa. Dizer isso a meu respeito. Agora ter coragem. Às vezes para me perguntar. E dizer. Pastor. Isso procede. Isso é verdade. É assim que funciona. Não tem. Por quê? Porque o mal não incomoda pessoas. O ímpio. Ele não tem desconforto nenhum. Em falar mal do outro. Ele não está nem aí. E moralidade para ele. É perfeitamente normal. E é assim que funciona. É dessa maneira. E esse tipo de gente. Não cabe no nosso futuro. A não ser. Que nós tenhamos desejos. Bem ruins. Para o nosso futuro. Está na hora de você descartar. Todo mundo que tem que ser descartado. E preste atenção. Não é porque é ruim. Que você vai descartar. É porque não cabe no seu futuro. Porque senão. O seu futuro. Segundo o Salmo I. Não é de bem-aventurança. Andar com pessoas erradas. Permitir que elas se aproximem. Abrir a gaveta de suas emoções. Para elas. Vão te gerar. Sérios. Problemas. A Bíblia diz. Isso. Bem-aventurado. O homem que não anda. Com ímpio. Não estabelece o mesmo estilo de vida. Nem se detém no caminho dos. Deter no caminho dos pecadores. Preste atenção. Ele não diz. Não. Ande com pecadores. Ele diz. Cuidado com aqueles que se detém. No pecado. Pecador todo mundo é. Mas o que é um pecador. Que a Bíblia manda. Eu. Evitar. De convívio. É o camarada. Que respeita a Deus. Ó. O ímpio. Não respeita a Deus. O pecador. Respeita a Deus. Quer fazer o bem. Se incomoda. Quando faz o mal. E gosta da moral. Esse é o pecador. Mas pastor. Por que eu tenho que evitar esse? Porque o pecador. Que nós temos que evitar. É aquele que sabe tudo isso. Mas acha que é impossível viver desse jeito. Ele respeita a Deus. Ou sabe que Deus existe. Mas não é fiel. Ele quer o bem das pessoas. Mas não faz. Ele se arrepende. Quando faz alguma coisa de ruim. Mas volta a fazer de novo. É aquela pessoa que para ele. O estilo de vida que a Bíblia propõe. É para todo mundo. Menos. Para ele. É surreal. Não é viável viver desse jeito. Ele sabe o que é certo. Mas não faz o que é certo. Ele gosta do que é certo. Mas não tem aquilo como estilo de vida. E esse tipo de pessoas. Vai ter que ficar para trás. Conhece a Bíblia. Conhece os textos. Conhece os hinos. Conhece tudo. Ele só não pratica. Eu fui numa palestra. Uns três anos atrás. E o camarada abriu. A palestra dele. Dizendo. Assim. Ele estava falando de um smartphone. Eu não lembro agora o modelo. Mas na palestra dele. Ele disse assim. Eu sou um milionário. E eu não penso como vocês pensam. Ele disse. E ele disse assim. Quando saiu o smartphone. Eu mandei um funcionário meu. Ficar na fila para comprar o smartphone. E vocês devem pensar. Isso é a narrativa dele. Aspas. Vocês devem pensar que eu queria um smartphone. Mas quando ele chegou com o smartphone. Eu coloquei em cima da minha mesa. E abri o smartphone. E vi quem é que estava fabricando aquelas peças do smartphone. Porque era com aquelas empresas. Que eu teria que me associar. Olha só. Enquanto todos queriam o smartphone. O camarada. A mente dele. Estava muito além. Nós precisamos entender. Que precisamos caminhar. Se queremos voar alto. Não dá para caminhar com galinha. Tem que caminhar com águia. Se queremos viver coisas grandes. Temos que caminhar com gente que pensa grande. Cabeça de bagre. Borra a bota. E dizer. Ferruela. Tem que ficar para trás na pista. A hora é de viver o incrível. Sensacional. Extraordinário. Por quê? Porque é isso que Deus tem para mim. E para você. Mas para viver isso. Você tem que andar com gente. Que acredita que isso é possível. Então saia de perto desse povo. Terceiro. Escarnecedor. Aquele que zomba. Aquele que afronta. Aquele que difama. Aquele que faz fofoca. Sai de perto desse povo. Tudo que vem falar. É da vida dos outros. E presta atenção. Enquanto você poderia estar falando da sua vida. Do seu sucesso. Do que você vai fazer. Você perde tempo conversando com esse tipo de gente. Tem gente que só chega perto para contar. Desgraça. Viu o menino. O que aconteceu? Garota. Que roupa é aquela que ela veio no culto? Ela sentou. Você via a cicatriz da cesárea. O que é isso? Você viu ele? Daquele jeito? Aquele outro? Ele não prestava atenção no culto? Um cara que vê. Alguém que não está prestando atenção no culto. O que ele está fazendo? Não está prestando atenção no culto. Então tem gente que tudo é zombaria. Tudo é afronta. Tudo é difamação. Tudo é fofoca. Tudo, 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 tudo. Tudo. Terminou já. Você está entendendo? Eu estou afim de falar de vitória. Eu estou afim de falar do extraordinário. O que Deus está fazendo. O que Deus está agindo. O que Deus está curando. O que Deus está... Isso aí. Isso aí. Entendeu? Pegue essas pessoas e tire da sua. Ah, você quer andar com ela? Então está bom. 1 Coríntios 15, 33. Vou te falar o que a Bíblia diz do seu futuro. Se você quer andar com esse tipo de gente. Não vos... Olha o alerta. Não vos enganeis. As mais corrompem. Quer andar com a estralha? Ímpio, pecador, escarnecedor. É só uma questão de tempo até você se tornar ímpio, pecador ou escarnecer. É assim que funciona. A Bíblia está dizendo. Será que a Bíblia está falando? Os bons costumes corrompem as más conversações? É os bons costumes que mudam? O de lá? Sim ou não? É a má conversação que corrompe? Sim ou não? Então evite essas coisas. Evite. Ah, pastor. Mas eu sou um evangelista. Eu gosto do sistema de... Evangelismo. Aí é outra história. Monta uma estrutura. Vai lá no ímpio. Evangelizo. E vaza. Depois volta lá. Evangelizo de novo. Agora se quiser. Isso. Pastor, eu queria evangelizar no carnaval. Tem gente que faz. Com muito louvor. Mas é para qualquer um? Hum? Você está lá. As mulheres sambando. Quase pelada. E eu sei. Ô querida. Você quer Jesus ou quer eu? As pessoas... Não. As pessoas estão brincando com coisa séria. Você está preparado para fazer aquilo? É para aquilo que você foi chamado? Se é louvado, seja Deus. Faça. Agora, sabedor. Não se engane. As más conversações corrompem. Corrompem. Então cuidado com quem está perto de você. Essas conversinhas fiadas vão acabar te levando para onde? Não. É assim. Por isso que eu falo pecado. Não é acidente. Eu falo isso aqui. Ninguém tropeça num pinto. Se um pinto cruzar a sua frente, você esmaga ele. Poxa. Então, esse tipo de gente, eu tiro da minha vida. Eu tiro ímpio. Eu tiro pecador. Eu tiro escarnecedor. Amém? Não dá para caminhar conosco. Nós estamos em outra fase.